Música 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 E hoje, hoje Hoje eu vou tentar, e para a minha vida Música 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 Não, cara, eu não tô cansado de pouco. Tá cansado do que, então? Ah, dessa vida... Nada muda, é sempre a mesma prova... Não, cara, eu não tô cansado do que, então? Não, cara, eu não tô cansado do que, então? Aba! 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 Obrigado.